Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo bem, galerinha? Voltamos com mais um vídeo e hoje vamos jogar Pop Playtime Capítulo 2 Vídeo Parte 2, galerinha, a parte 1 já tá aqui no canal e hoje vamos gravar a parte 2 Vamos lá, Ju? Bora! Vamos ver o que a gente vai encontrar pela frente aqui na parte 2 desse jogo, gente A primeira parte a gente viu que a Mami capturou a Pop e a gente vai tentar resgatar A gente tá no jogo das cores Eu tenho que apertar esse botão, aperta esse botão, peraí Foi? Passou? Sim Ah, esse jogo das cores deu trabalho, não esquece A Mami pegou o bolso Ela pegou o bolso também? Sim Eita nóis, essa Mami tá pegando todo mundo, gente É porque ela tá brava, ela quer pegar a gente, Mami Mal Mami Mal, pensei que você era bonzinha, por que você não é assim? Ela tá querendo pegar a gente, é? É, eu acho que é porque ela tá com medo de a gente pegar a família dela Obrigada Olha o braço dela aí, gente Ai, meu Deus, que susto Que isso? Ok Tudo bem, mano? Ok, nossa mão estica igual a dela Só que esse aqui, na verdade, é um brinquedo, né? Lembrando que estamos numa fábrica de brinquedos E essa fábrica é abandonada, né, Ju? É Ah, é só passar por aqui Ah! Socorro? Hello? Onde que eu estou? Me ajude Bora lá Nossa, caiu numa parte esquisita aí, hein, gente Nossa Olha o suspense, gente Ali, ó Meu Deus, é que tá muito escuro Pula Olha a luz no fim do túnel, gente Nossa Galerinha, já vai deixando aquele like aí O pessoal pediu bastante o Pop Playtime aqui no canal E resolvemos atender o pedido de vocês, né, Ju? É Socorro Minha, Ju Ah! Olha, chegamos num lugar Ah, esse lugar é mais bonito, gente Lugar mais aceso Parece uma loja Olha o Bloom Vamos apertar o... Pra ver o que ele fala Eu escutei quem falou Aqui, ó Olha o dinossauro Bloom Talvez tá tudo abandonado, nossa Gente, uma pessoa gritou Olha o Hug Uma pessoa gritou aqui na rua Pensei que era no jogo, nossa Olha Olha o Hug Oi, Hug Vou levar sua caixa Bora comigo Ah, essa daí é uma prateleira, né? É a prateleira onde vende os brinquedos Vem Vem, Hug Não quer vim aqui Oi A gente chegou onde vende os brinquedos, gente Olha as prateleiras e brinquedos Olha uma laranja Oi, laranja Brinquedos meio esquisito, né, galerinha? É, mas todo mundo gosta Olha o fogãozinho que vai lançar no capítulo 3 Com licença Quero passar Eu consigo Vou por ali Pra onde que tem que ir Ali Ali em cima Com licença, Bruno Como que sobe nesse troço? Subi E pula aqui Olha a florzinha Falar a verdade Isso é muito assustador Ok A gente tem que pegar isso E botar aonde? Naquele negócio? Aonde? Mas aonde, gente? Eu não sei pra onde que tem que ir Em algum negócio Eu não consigo passar por aqui Socorro, meu Deus A gente está no preso Na loja de brinquedos, gente Estamos perdidos Eu não consigo mais andar É assim Eu tenho que ir Meu Deus Ah, quer saber? Vou fazer um jeito diferente Não quero saber nem Não quero saber Não quero saber Tem uma porta aí Que ele está com a manés visada Não é? É Tem uma bola por aqui Aqui, essa bola Essa bola que eu estava pensando Vem Vem pra mim Vem Ixi, ela não se mexe não, hein, Diú Ela não se mexe Vem, bolinha Anda, bolinha Ela está parada Ela está travada Eu acho que ela não quer vir mesmo Eu tenho que ser daquele jeito Obrigado Depois de anos de ser conhecida A companhia Na verdade Eu já saía correndo Meu Deus Nossa senhora Eu já estou dando vontade de correr Imagina se eu estivesse aí sozinho Nessa fábrica Energia Bora Energia Eu não sei pra onde que tem que ir Socorro Aqui Tem que abrir uma porta Aqui Tem que abrir Ah, não Tem que colocar ali a energia, hein É Vem pra cá, negócio Tem que botar ali aquela energia Vou ter que ir tudo de novo Olha, sério Pegou pouquinha energia dessa vez Não pegou não? Não Não pegou Vem Vem Tem que botar ali a energia Vem Tem que botar ali a energia Vai Aconteceu alguma coisa, não foi? É Eu não estou conseguindo ir, gente Ah, a gente tem que pegar mais energia Mas eu não estou pegando a energia Já está Isso que é o suficiente É o suficiente Pega mais um pouco Deixa bem Energizado Isso Isso Agora eu acho que dá Aí Agora deixa bem apertado Ah, não Energia Fala sério Energia Ah, pelo amor de Deus Eu não vou ficar aqui dianteira, não O que é isso? Macaco, hein Eu vou por aqui Eu vou fazer diferente Vou pular Por aqui Eita Por aqui Pula Acho que já está Agora foi Ah, tem que fazer assim Ah, mas vai acabar o minuto Esse negócio é uma garra, né Ele tem que pegar o que? Não sei Será que é isso? Tem que pegar o prum, eu acho Não Ele tem que pegar... Nossa, é difícil essa parte aí Tem que pegar alguma coisa ali, ó Vai ter um caminho É pra pegar o brum mesmo Agora tem que energizar ele pra ele descer pra pegar Bora E por aqui que ele vai Tá difícil, hein? Vou pegar de novo Vem Tá chegando Vira Isso Vamos Coisa ainda não chegou ali Eita Assustei Foi tudo Ele tem que pegar o brum Ele tem que pegar o brum É isso mesmo, pai Tem que pegar o brum Brum Puxando Ah, aquele brum ali? É Aquele brum Aquele brum Aquele grandão que tá do seu lado? É Aquele ali Sério? Nossa Por que eu fui te soltar, hein? Bora Trocinho Hum Vem 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 Qualquer Deus vai passar Agora eu pego a energia Brincou, gente Nunca adivinhamos Um trem desse Aí É ficar preso nesse jogo o resto da vida Vai Pega Pega o brum Isso Olha, gente Ah, gente Para E agora eu tenho que levar Para onde? Para pra aqui Senão ele vai cair Abre um bonitinho Fofinho Agora a gente podemos Eu tava trancando a porta Gente, eu nunca ia adivinhar isso, meu Deus Que nem Bora lá Jamais eu ia adivinhar um trem desse, gente Que que é isso? Meu Deus, pai, eu ia ficar preso para sempre Eu ia ficar preso para sempre ali Olha que smisse Até agora a gente não viu ela, né? Não Acho que a gente tem que fazer Assim Sobe na pra... E subimos Agora desce Desce Não assim não Aí Agora Sim E Pronto Pra que eu fui fazer isso? Ah, mas Tão triste Tava tudo certinho Tava tudo corretinho Para ir E aí Eu aperto o errado Gente, é muito enigma Começar nessa fábrica Nossa Nossa Agora Agora Eu tenho que apertar o... Oxe Pra que eu fui subir? Ah, não É de brincadeira Sobe o troço Não quero você não Pronto Prontinho Agora Aperta o botão O que é isso, gente? Além do acertador Tem que fazer tudo isso Para sair da... Da fábrica Para conseguir abrir as passagens Meu Deus Ah, tá trancando Solta Abre a porta Opa Opa Chegou num lugar sinistro aí, hein, gente? Ah, não Não é não É só subir por aqui Agora a gente vai para esse jogo Que é mais difícil Que aquele Onde que eu tô indo? Socorro Bora lá Que isso, gente É tipo aquele jogo Que a gente bate nas mamotas Aham Então, é isso O que a gente vai ter que fazer? É, só que a gente vai ter que Bater nos Anjos Se não, eles pegam a gente Olha o Anjos de verdade aí, ó Com a mami Eita Ok Vamos olhar o tutorial Ok Você está em um jogo Você Está sentado Levantar as pernas Oxi Os Grab vão te ajudar Tá, os Grab vão te ajudar Você tem que acertar bem naquele buraco Os Anjos vão vir Você tem que apertar no Anjos Obrigada Obrigada Se divertir Não sei como a gente vai ver se não funciona É difícil se divertir num lugar escuro assim, né, gente Olha a mami Dá pra ver direito, ó Tá vendo, pai? Ela toda rosa Lá em cima? É Os Minis Anjos vão te brincar com você Se você passar, eu dou mais um ticket Ok Para você passar na linha do trem Mas Se não conseguir Eu sim na mente Vou vencer Começando agora Olha o Anjos vermelho Sai daqui Anjos feio Mas um Tem que tomar Sai Bicho feio Não, não, não vai sair não Ah, se ele sair a gente perde? É Ai, tá nóis, gente Olha O outro ali Sai Bicho feio Eles estão Eles não estão soltos Sai daqui, Anjos Nossa Os Anjos estão soltos Eles estão soltos da corda Ai, que susto Ele me pegou Que isso Esse bicho feio me pegou Que isso, gente Que susto Eles estão soltos da corda Se ele não estivesse Ele não conseguia passar Tem checkpoints? Claro Vamos voltar daqui Do mesmo jogo? Sim Ai, que bom Porque se tiver que fazer aquela parte E no salto de novo Meu Deus Ah, voltamos Já era parte do jogo Devia ter uma luz Pra acender, né? É, mas não tem Bora lá Que susto Meu Deus Que susto Que susto Esse é o jogo dos Uggs, né? É, dos Uggs Mini Uggs Coloridos São os filhos do Ugg Quer dizer São os irmãos, né? Cadê os Uggs daqui? Ali, ó Dois Três Eita, nós Quatro Cinco Deve ter um martelinho Pra atacar na cabeça deles Seis Dez Sete Oito Nove E mais E mais um Que é o dez Dez Sai daqui Vixe o pé Será que a gente vai conseguir passar, vai? Vamos tentar Estamos tentando, né? Por enquanto Tá bem fácil Mas eu acho que vai começar mais difícil Quando eles aparecem todos de uma vez, ó Ah, isso Fica Pra nós Já Fica aqui em cima Já adiou Vem atrás de você Nossa Ai, meu Deus Ô, bicho feio Que é isso? Que é isso, gente? Meu Deus do céu Bicho Chato Muito chato Esse bicho Se demorar Ele já pega, hein, gente? É Ele já pega A mãe Por que não deixou a cordinha presa neles? Pra gente conseguir ganhar Ô, mãe Você devia deixar A gente passar logo Pro nível três, né? Esse aqui tá muito difícil Não tem rosa Não tem roxa Só tem essas cores A mãe tá olhando para a gente Aí Por menos Dois Quatro Cinco Cinco Meu Deus Bate Bate nesses Zangues Feio Aliás Ele não tem dente Tá bem Eles fazem silêncio Eles ficam bem quietinhos Acho que é porque Ele não tem dente Ele não consegue falar Mas eles tem o dente Mas cadê? Quando ele morde a gente Você não viu Quando ele morde a gente Aparece o dente Então Sai daqui, Angus Por favor Vaza Vai embora, Angus Vai embora Todo mundo Acho que tinha um lá atrás, hein? Tá Ai meu Deus Tem banho O outro vai quase saindo Tem muito Gente Nossa O Ang de verdade Me pegou Nossa Bom, galerinha Para o vídeo não ficar muito grande A gente vai passar a parte 3 Para o próximo vídeo Não é isso, Ju? Sim Vamos começar desse jogo aqui Tá bom, galerinha? Então Deixa o like E se inscreve No canal Tchau Tchau Tchau